Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui, com Dona Naí, a rainha da internet, tá olhando aqui o horário, né? Pessoal, tá tudo bem com vocês? Como é que tá todo mundo? Manda um beijo aqui, meu povo. Teus pernas não parece com as pernas do teu pai. E é? Todinho. Ó, manda um beijo aqui pra galera do... Seus servidores. Seus servidores. Pessoal que fica mandando beijo pra senhora. Eu não quero ter muito beijo pra mim. Por quê? Quero ter muito saúde pra mim, muita felicidade. Se tiver algum presentinho pra mim mandar. Não é não? E a senhora gosta de receber? De beijo, beijo, beijo de longe. E a senhora gosta de receber presente? A Maria ama. Pessoal, nós estamos numa felicidade só, graças a Deus. Você me ligou? O quê? O ventilador. Pra mim fazer aqui o vídeo, senão fica... No vídeo é o povo lá, não entende nada, não escuta nada e fica reclamando. Eu mando ele ser surdo. Ave Maria. E aí chama eu de chata, chama a senhora de chata, fala que não tá escutando nós. Falou as duas mentirosas, a gente nem tá escutando elas. Você fala assim, vocês tão surdo, é? Vamos fazer roseta. Aí o seu Lençóildes fica chamando... A senhora gosta de ser o Lençóildes? Qual é o nome? Lençóildes. É um senhor que tem lá no Paraná. Lençóildes. Ele fica chamando a gente de mentiroso. Você recebeu de Lençó pra jogar aqui em cima da cama? Mas de Lençó. Se ele for um Lençó. Se for homem, não cai não. É um homem, seu Lençóildes. Ele é irmão de Dona Pandelildes. Trindioso. Pai é Panela. Pois é. Irmão doido. Pessoal, eu e minha mãe, graças a Deus, nós estamos radiantes, nós estamos felizes, nós estamos assim, dando um pulo de alegria aqui, né? Na nossa casa, graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Nós descobrimos, acabou de sair um pessoal daqui, da China, os chineses estavam aqui em casa porque eu descobri, eu, Kiara e Fuxico, brincando, nós descobrimos petróleo no fundo do nosso quintal. É isso mesmo que vocês ouviram. Estamos ricas? Eu e minha mãe agora, a gente tá podre de rica. Lá é que mentira, Adriana. Pra que me narratório mentira? É mentira dela. Você é mentirosa. Mentira. Dona, fez o quê? Nós encontramos petróleo no quintal. Os chineses não saíram daqui agora, mãe? Que estavam aqui em casa na reunião? Os chineses e os japoneses estavam aqui. Foi, gente, ó. Foi tu sonhando, a bestalhada. Foi tu sonhando. Gente, minha mãe tá um pouco nervosa porque ela ficou tão, tão, tão alegre com essa notícia. Pessoal, eu tô feliz. Eu vou poder ajudar cada um de vocês que sempre tá pedindo aí um dinheiro pra nós. Ô, meu Deus. Eu vou mandar esse dinheiro pra vocês. Eu acho engraçado que ela só vem pra mim onde me botar mentir. Não, calma, peraí. Nós ganhamos muito dinheiro. Muito. Vamos ganhar. Nós, eu e minha mãe, a gente tá podre de rica. Mas é rica, gente. É rica de bosta. Mas foi de bosta. Bosta de fuchico. É o petróleo. Gente, é assim. Eu tava brincando, eu, fuchico e Kiara, de correr. De repente, fuchiquinho deu uma patada, assim, muito forte no chão e o chão abriu. Quando o chão abriu, subiu aquela, assim, aquela ducha preta. Quando eu passei a mão, era petróleo. Não foi, mãe? Olha que minha testemunha viva. Eu mesmo não. É mentira dela. Ele já sabe que é mentira, Adriana. Nem adianta. Nem adianta. Porque eles sabem que é mentira. Porque até os mineirinhos lhe chamam de mentirosa. Os mineirinhos, eu tenho conta pra acertar com eles. O que? Olha o seu Lampadiuris ali, ó. Lampadiuris? Lampadiuris. Lampadiuris. É o seu Lampadiuris. Quem botou esse nome dele? A mãe dele. Eu acho lindo esse nome Lampadiuris. Eu acho que a mãe dele tá é doida. Não, o seu Lampadiuris é lindo esse nome, mãe. Lampadiuris. Sim. Ô, gente, se vocês for ter um neném aí por esses dias, bota esse nome. É lindo se for um nome. Não bota não, é pode. Bota Florisvaldo, Anterildo. Anterildo é o filho dela, meu Deus do céu. Antônio Marcos. Bota assim. Esse nome aí que a senhora falou é pode. Alberto César. É feio. Ô, gente, um nome feio esse que ela falou aí. Então, gente, ó o que é que o homem tá falando. Meu Deus do céu, eu já não aguento mais vocês. Adriana, você, além de ser mentirosa, tem cara de doida. Vi! Como é o nome dele? Por que a senhora tá batendo? Como é o nome dele? Seu Lampadiuris. Seu Lampadiuris? Muito obrigado. Deus me proteja. 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 Foi uma riqueza que você disse aí agora pra mim. Meu Deus do céu. Me chama de doido. A senhora fala que é uma riqueza? Meu Deus do céu. Ô, vergonha, Visele. Quem se sente vergonhada é eu. Olha o que é que Dona Marta tá falando. Adriana é tão mentirosa que os cabelos dela parecem uma moita de espinho. Uma moita de espinho? Dona Marta, é porque eu vou lavar meu cabelo agora. Não precisa a senhora humilhar e falar isso não comigo, viu? Reclama ela aí, mãe. Muito bem, Dona Marta. Marta, é. Dona Marta. Meu Deus do céu. Pois é, gente. A gente tá com... Eu tô contando uma história. Eu tô dizendo que a gente tá rica. Que a gente ficou rica. Rica de bosta. Que a gente vai mandar dinheiro pra vocês. E vocês ficam falando isso comigo. Pelo amor de Deus. Agora eu me retei. Fiquei chateada. Fiquei com raiva. E não vou mandar dinheiro pra ninguém. Ponto. Pois ela não tem. Como é que ela manda? Não, eu ia mandar o dinheiro quando os chineses colocassem na minha conta. Eu ia mandar dinheiro pra vocês agora, ó. O chinês não tem pra eles. Chega. Não manda o conta pra ninguém. Não, e Adriana? Não liga isso aqui. Segunda-feira. Vou ligar. Segunda-feira já vou falar pro meu gerente. Não dê e não desparte dinheiro pra conta de ninguém. Certo? Então, deixa eu ver o que é que o seu Leonel tá falando ali. Leonel? É, seu Leonel. Adriana, você vai mandar dinheiro. Você vai assaltar o que banco? Tome. Deus do céu. O povo acaba comigo. Mas não tem nada não. Viu, gente? Não tem nada não. Sou feliz assim mesmo. Eu quero deixar um beijinho grande e carinhoso pra todos vocês. Que Deus continue nos abençoando, nos livrando de tudo que é ruim. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana, Sales, Kiarinha, Sales e Vovó Daí. Siga a gente lá no Instagram. É o Sales e Sales, meus amores.